é isso aí pessoal seja todos bem-vindos aqui ao canal FIFA 23 aqui no Ultimate Team esse é o nosso time que a gente tá brincando aí por enquanto as vezes a gente mestra com outros jogadores e a gente vai pegar aquele Stoking de troca tá Coringa de inverno que a gente a juntamos, vamos ver quantas temos aqui até o momento né se não me engano são 26 e a juntamos, lembrando que você tem aí 2 dias né para pegar essas cartinhas e fazer as suas trocas, temos aqui 10, mais 10, 20 né mais 6 cartinhas aqui 26, então vamos lá para a troca né sendo que alguns Packs aqui a gente não vai abrir nesse momento tá como esperaste aí, mas alguns a gente vai ver o que a gente faz aqui tá gente então vamos ali depois de melhoria, trocas né lembrando que você tem 2 dias para fazer essas trocas, hoje é dia 10 né então dia 12 já encerra aí então o que que eu vou fazer aqui pessoal, vamos pegar primeiro aqui 3 pacotes de 25 jogadores, 83 ou mais e vamos segurar esse pacote aqui para os totes tá essa aqui a gente não vai gastar com abrir nenhuma caixa são 2 elementos e vai usar cada um 10 então vamos lá, pegar os 10 Token aqui não precisa seguir posição, só pegar a caixa ali de Token né a posição ali, coloca lá, então pesquisar, acertamos o Start aqui o 1 bot, o 1 bot, o 1 e o 2, o 1 e o 1, o 1, o 1 e o 1 é o 1, o 1 e 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 o 1 E aí é cada um né, eu vou fazer isso de forma mais, para a chegada dos totes tá gente então, mandamos 10 cartinhas aqui vamos pegar o segundo mais 10 ele já forma lá tudo e já pega tirar aqui também posição ele não procura apenas jogador dessas posições específicas não tenha lembrando que você tem dois dias para fazer as trocas se você não fizer isso em dois dias cartinha você vai perder três pacotes com cinco jogadores 80 e três ou mais não compensa você segurar aí para o spot lá para o dia 20 mais ou menos então a gente sobramos aqui gastamos 20 tinha 26 então o que a gente vai pegar aqui vamos pegar aqui para o começo vamos pegar aqui esse aqui pede três cartas pacote de um jogador 81 ou mais a gente vai pegar isso aqui pequenas trechinhas vai estar sobrando um ali vamos ver se é isso mesmo a média opção aqui são cinco duas vamos pegar esse aqui pode dar bom pode então a gente tem atenção a mais para a chegada do spot então vamos pegar todos esses pacos aqui eu aconselho você guardar pacos também eu acho que não dá para guardar tanto tem aí vai acabar sobrando um ali então é isso mais um aqui mais um mais um pacos mais uma troca nem sobramos três cartas não dá para trocar aqui então vamos trocar pelo tripie aqui tá gente mesmo que não for um jogador bom usar depois a gente consegue utilizar o MDME também tá normalmente não perde vamos perder as cartas vamos lá tirar a posição de atacante somente os tokens de troca e é isso pegamos um pouquinho aqui um pouquinho um pouquinho ali vai ficar a gente manda ele um pouquinho de medo pegamos a caixa tripie aqui tripie tá feita aí então pegamos todos deixa o like para nos ajudar e vamos então resencar e aí e aí e aí e aí e aí Vamos lá. Vamos lá. O pique 8-3 é meio desproporcional, poderia ser praticamente 90 ali, aí ajudaria. Finalização 7-2, posicionamento de ataque 8-6, finalização apenas 61, força de chute 8-9, chute longe 7-9, volei 65 e o pênalti é 7-4. Passe 8-7 com visão de 8-5, cruzamento 9-1, cobrança de pauta 8-9, passe curta 8-7, lançamento 8-5 e a curva 9-1. Aqui é uma condução de 8-3 com agilidade 7-1, equilíbrio 8-5, reação 8-9, cruzamento 8-9 também, condução 80, frieza 8-4. Defesa 8-5 com interceptação de 8-6, cabeceio 8-4, noção de defesa 8-4 também, dirigente a 8-6, carrinho 8-6. O físico dele em 8-2, com impulsão de 8-6, fôlego bactana de 9-3, força 7-7 e combatividade 8-3. Característica lateral longo, liderança, cruza cedo. Começa aí a caixinha do tripier, tá gente? Pega ela, perde tempo ali, lembrando que você tem token, tem dois dias pra fazer. Então, essa fala de troca ali que a gente fez aí, agora temos mais um pacote aberto, a gente vai deixar pra abrir tudo lá nos potes, tá? A gente tem mais opção. Temos aqui também o pacote de prêmio da Cotedato, né? Que é da WL, também um segurar, já que a semana não tem nenhum jogador bom, só tem um bem-edra, né? Praticamente, da seleção da semana, então acaba não com o pensamento. Então, ficamos aqui com um pacote de um jogador de jogo mais, um pacote aqui de um, dois, três pacotes de 25 jogadores, ou de 23 ou mais, né? Que ele quer segurar pro Soted. Temos um pacote de Jumbo de jogadores raros aqui, é isso. Com segurança aqui para o Soted, esse pacote de jogo. Valeu, pessoal, até o próximo vídeo, tamo junto.